Oi Xande, o Alexandre aqui de Recife, tudo bom? Oi Xande, tudo bom Eu sei que seu filho mora aqui né, o João É, João Eu queria fazer uma pergunta pra você Eu tenho uma Lander 2023 Tá com 3.500 km rodado Mas eu dei uma volta numa moto do amigo meu A GS 310i E me apaixonei pela moto Vale a pena trocar de moto Ou fico com a minha Estou com o Fufu formigando Forte abraço Você está empolgado com os últimos lançamentos motociclíticos do mercado? Seu Fufu está formigando Querendo gastar o dinheiro que você não tem para comprar uma moto nova? Pois seus problemas se acabarão-se Chegou o Fufu Mentor Desenvolvido sob o formato Com o extrato de supositórios O Fufu Mentor vai acalmar o seu Fufu Com o extrato de babosa e caninha do brejo Ele vai relaxar o seu Fufu E você não vai sentir a necessidade de comprar uma moto nova O Fufu Mentor Mais um produto das organizações Sepúlveda Sempre pensando em você A Associação Protetora das Hemorroidas adverte Este produto é prejudicial ao DRE Ô Xande Fufu Mentor em você viu Procura nas principais pet shops aí de Recife Tá bom? Você já sabe que você está precisando de Fufu Mentor Ô amiguinho Você acabou de comprar a Lander Vai curtir sua moto rapaz Deixa lá Fufu Mentor versão trozoba Eu nem botei a versão trozoba para você Mas é a versão trozoba A gente descontinuou as outras versões Agora é só trozoba no povo Porque vocês estão demais Acabou de comprar a moto 2023 já quer trocar Pra quê? Pra nada Pra perder dinheiro Vai rodar de Lander Zé Sua moto é boa Vai filho Vai fazer valer seu dinheiro Pra quê cara? Vai Vai rodar de Lander Seja feliz E vai usando o Fufu Mentor O meu já está todo desgastado Tá vendo? Está todo desgastado Isso aqui é de tanto usar E isso aqui é a ponta de eletrochoque Você pode pro bluetooth ficar Deixando a ponta de eletrochoque A cada um segundo Um milissegundo Ou a cada cinco segundos Entendeu? Imagina um milissegundo Então Aí você não esquece E obviamente isso aqui é um supositório Você vai usando o Fufu Mentor Olha como ele é grande É enorme Então você vai usando E você vai pilotando Você nunca mais vai querer trocar de moto Tá bom? Vai usando Um beijo Xande Fica com sua moto Fica com a moto Fio Estou falando sério Fica com a moto Relaxa Fica com a moto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma